E agora vamos subir um pouquinho no mapa do Brasil. Os funcionários da sede sul-americana da Igreja Adventista também saíram de casa para levar esperança. Foram três horas de viagem, desde Brasília até uma cidade em Minas Gerais, onde eles já realizavam um trabalho muito especial. Acompanhe os detalhes com a repórter Vanessa Arba. Município de Unaí, noroeste de Minas Gerais. Região famosa pela agropecuária forte, especialmente na produção de feijão. A cidade foi abraçada pelos funcionários da sede administrativa da Igreja Adventista na América do Sul para a construção de um novo templo que vai complementar o trabalho evangelístico da única congregação local. Com as doações do grupo, o fundamento da nova igreja já foi lançado e inaugurado o Centro de Influência, que vai oferecer serviços gratuitos para a comunidade. Mas não bastava ouvir de longe os relatórios das obras por aqui. O grupo de 410 pessoas, incluindo funcionários e suas famílias, viajou 170 quilômetros desde Brasília para pessoalmente participar do progresso. Um dos presentes foi a realização da feira Vida e Saúde, que atendeu mais de 500 pessoas. Já nas ruas, comércios e casas, o foco foi na saúde das emoções. Foram distribuídos 5 mil exemplares do livro O Poder da Esperança. Estar aqui é a realização de um sonho. Nós contribuímos com nossas ofertas, mas não tem nada que se compare com estar aqui. Jesus fez a mesma coisa. Ele veio a este mundo, estava conosco e aqui morreu por nós. O que nós podemos fazer é muito pouco, entregar os livros e também poder encontrar pessoas, orar por eles. Isso faz a grande diferença. E que diferença! Às vezes, quem entrega o presente não faz ideia da história por trás das mãos que o receberam. E se surpreende quando percebe que um pouco de esperança veio bem a calhar. Nesse momento, eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu amputei a minha perna, eu perdi tudo, perdi família. Estou passando por um período muito difícil, de depressão, de tristeza, de angústia. Então, essas palavras de esperança trazem um pouco de alívio para a gente, dentro do coração da gente. Eu acho que é tudo que a gente precisa nesse momento. Obrigado, né?